E aí, peixão, deixa de pressão. O combinado foi pra sair da Bahia aqui. E eu tô pronto. Vamos marcar a data, estamos esperando só o pessoal marcar a data aí, estamos prontos. Agora deixa de estar com pressão aí, já disse a você, deixa de estar conversando só internet, internet, vamos ver que é bom aí na pista. Né? Vamos ver que é bom lá dentro. Viu? Não se preocupe não, o negócio de atravessar rio, nem se você viajou quantos quilômetros de carro do Pará pra cá, não quer nem saber. Eu quero saber de correr é boi. Tô aqui pra muita conversa não, eu quero saber de correr é boi, trancar os todos pretos e nós ver que é bom. Se eu, isso é tudo. Viu, nego? Boa noite, é, peixão, não, mas já que você não quer vir aqui, né? Eu vou fazer seus gostos, viu, nego? Vou atravessar o rio aí. Viu? Pode avisar seu patrão da Betvip, que, ó, o Parque Aras Triunfense vai encontrar do outro lado do rio aí. Tá, pega o card aí. De 200 mil, viu? Como a gente combinou, né? Em Alagoas, na etapa do portal. Em março a gente se bate. Tô por cá.